A partir desta sexta-feira, as empresas interessadas em optar pelo modelo tributário do Simples já podem fazer a adesão no portal do Simples Nacional. A adesão pode ser feita até o último dia útil de janeiro e se for aceita, vai ser retroativa a 1º de janeiro. Podem optar pelo Simples as empresas que faturam por ano até 3 milhões e 600 mil reais. E essas empresas vão poder pagar oito tributos em um único boleto. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. De Brasília, Daniela Almeida.